A Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, realizou hoje uma audiência pública para analisar o grande número de corpos que foram enterrados como indigentes na capital paulista, mesmo existindo possibilidade de identificação. Os corpos passaram pelo Serviço de Verificação de Óbitos, ligado à USP. O Ministério Público também participa das investigações. Essa audiência pública traz à tona a questão das pessoas enterradas como indigentes, tanto no tempo da ditadura civil militar como no presente. Segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo, entre 1999 e 2013, mais de 3 mil pessoas foram enterradas como indigentes em valas comuns na capital paulista. A gente descobriu que há muitas pessoas até hoje sendo enterradas como indigentes, apesar da qualificação nas mãos do Estado e sem nenhuma informação às famílias. Nós temos do IML apenas uma pesquisa de 2013. Nada mais que isso. Eu quero, logicamente, todos os números. Nós temos direito, como brasileiros e como pessoas que estamos aqui, nós temos direito a esses dados. Pelo menos que a gente consiga abrir os arquivos estaduais, porque esses arquivos do IML, da Polícia Científica, da época da ditadura, eles são fundamentais para a gente corrigir os atestados de óbito e as certidões de óbito das pessoas que morreram ou desapareceram. A resistência seguida de morte nos atestados de óbito continua. Isso é a mesma designação que usava no tempo da ditadura. O que nós sabemos é que a partir do momento que aumenta a oferta de corpos, desculpe dizer assim, mas é assim que está sendo tratado, de indigentes, a faculdade tem direito a usar esses corpos para estudo. E esse estudo só deveria ser feito com doação dos familiares que nunca foram consultados. Nós conseguimos um acordo essa semana com a polícia, inclusive, para passar a ser honesto com relação à delegacia especializada de desaparecidos. Porque lá não há investigação. Ou há delegacia ou há um serviço de registro. As famílias acreditam que essas pessoas são procuradas e nunca são procuradas. Isso facilita atuações criminosas. Nós vamos, neste mês de junho, nos especializar como é que funciona o Departamento de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da USP, o Serviço de Verificação de Óbito, o Instituto Médico Legal. A sociedade precisa lutar junto conosco, porque nós lutamos por ela, mas ela precisa estar conosco para que nós tornemos muito transparente a questão das causas mortes no Brasil, das pessoas sem nome e das pessoas com nome que são enterradas numa vala sem respeito nenhum. Elas e suas famílias.